Neste guia, lhe mostraremos como adquirir uma licença Unity Split no site do produto DFU com um token última. Acesse o site DFU, no canto superior direito clique no botão Sign In e realize o login. No painel aberto, no canto direito, logo embaixo do link de referência, selecione a seção Unity Split. Deslize a página para baixo, você verá a lista de licenças disponíveis para a compra na seção Unity Split License. Por favor, note que se houver uma promoção no momento, você verá as licenças oferecidas na primeira guia. A compra de licenças promocionais é semelhante ao processo descrito nesta instrução. Selecione a licença correta e clique no botão Purchase, Comprar. Será aberta uma janela na qual você será solicitado a escolher o seu método de pagamento. Clique na opção Última. Escolha a opção e clique em Purchase, Comprar. A janela mostrará o valor em Última e o endereço da carteira por a qual você deseja transferir o valor. O endereço também estará disponível com um QR Code para enviar transações através do seu aplicativo. Para realizar o pagamento, envie o valor necessário para a carteira indicada. Por favor, envie o valor exato que você está vendo na tela. Aguarde a notificação de pagamento. Agora você terá que ativar a licença. Para fazer isso, vá ao menu As Minhas Licenças, encontre a licença comprada e carregue no botão Activate. Caso você queira visualizar o histórico de ativação, acesse Activation History. Concluído. Você comprou e ativou a licença. Agora você pode assinar um contrato split para o limite disponível da sua licença. Se você tiver alguma dúvida, você sempre poderá enviá-la à nossa equipe de suporte e teremos o prazer em respondê-lo. Muito sucesso!